O próximo será no Empinheiro da Bem Posta e temos mais ou menos um por mês, vamos ter até junho, depois em junho paramos durante o verão, agosto, setembro, retomamos outubro e novembro. Já queria deixar aqui em primeira mão, dizem que este ano o Centro Lúdico faz 10 anos, então vamos ter um aqui à dança especial no seu dia de aniversário, 19 de junho. Quem quiser aparecer será no Centro Lúdico. E vai tirar alguma surpresa em especial nesse dia? Vai, vai, certamente vamos ter um programa especial no mês de junho, pretendemos ter 10 dias com o Centro Lúdico aberto até mais tarde, até às 19 horas, portanto para dar a oportunidade dos pais, das famílias poderem nos visitar. Exatamente, Ângela. Mais ou menos quantos idosos é que estão aqui presentes no dia de hoje? Hoje temos já a volta de 100. Aqui, apesar de estar um dia magnífico de sol, mesmo assim eles preferem vir conviver, dançar, é uma forma deles se exorcitarem e momentos de alegria. E têm aqui idosos, oriundos, que freguesias? Temos de várias, de Cesar, de... não sei precisar a todos que aqui estão, mas sei que são de várias freguesias do nosso concelho. Daqui, de Loureiro, de São Roque, de várias mesmo do nosso concelho. São várias, o que interessa é que realmente eles gostam de cá vir e todos os anos realmente a presença deles é muito bem-vinda, porque eles aderem de facto a estas iniciativas de dança, não é? Eu acho que eles já estão tão habituados que agora, se este ano temos mais uma sessão, portanto, para eles já faz parte das suas rotinas, a dança, mais ou menos uma vez por mês, do Centro Lúdico. Aliás, se faltasse que a esta iniciativa, eles com certeza que iriam dar pela falta desta atividade. Claro, claro, e ficaram satisfeitos de termos mais um este ano. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho